Um evento focado na qualidade, no conteúdo e, claro, em você. Nós trouxemos aqui as questões que têm grandes chances de cair na prova de amanhã. Você está pronto para o maior Grandicas da história? A Vaga é Minha! Todo mundo pode! Eu senti uma energia maravilhosa hoje e eu sei que daqui vão ter muitos aprovados. Então amanhã, faça a prova com atenção que eu vou procurar o seu nome por lá.